Salve rapaziada, aqui é o Ninja, dessa vez galera, estamos aqui trazendo mais um vídeo de CSGO.net, mano, com 202 dólares aqui, mano, e se você não é inscrito, mano, já se inscreve, que aqui tem vídeo todo dia, rapaziada, já deixa seu like aí, já no começo do vídeo, logo estourar aquele like aí, mano, e vamos que vamos, rapaziada. Bem, se você não sabe, mano, tem meu código de desconto aqui no CSGO.net, desconto não, de bônus, rapaziada, de 25% de bônus aí no seu saldo, ou seja, se você depositar 100 dólares, você vai receber 125 dólares totais. Como é que você usa ele? Primeiro você loga com a sua Steam aqui no site, mano, e nessa parte, nesse verdinho aqui, onde está o meu mouse, você clica aqui e digita aqui, mano, Ninja ou Ninja1, rapaziada, de preferência, mano, utiliza o Ninja1, rapaziada, que é o meu código novo aí, beleza, para esse mês aí, fechou? Clica aqui no azulzinho, em recarga de saldo, vai abrir essa outra abazinha aqui, mano, tanto você pode depositar por SkinPay, ou por cartão de crédito, por Bitcoin, por outros métodos aí, fechou? Vamos abrir o CSGO.net aqui, para a gente abrir umas caixinhas aqui hoje, deixa eu ver um negócio aqui, se tá tudo certinho, tá tudo certinho, tá tudo certinho, vamos lá, mano, vamos começar abrindo uma caixinha aqui, velho, para ver como a gente vai começar, vamos começar abrindo uma coffee case, coffee case é da hora, o som deve estar alto, não sei, deixa eu ouvir. Parar de enrolação aqui com vocês, vambora. Deixa eu achar aquela coffee case para começar. Tá me zoando que vem a Vulcan de primeira, quantos dólares? Boa! Muito profit, velho, que isso, 17 dólares na Vulcan, velho, foi muito bom, rapaziada. Isso, meu garoto, vambora, rapaziada, vamos partir para outra caixa aqui, mano, 17 dólares na nossa primeira caixa. Mano, agora vamos abrir uma Team Spirit, velho, já que a gente tá no Profit aí, dá para a gente abrir uma Team Spirit. Não esquece, mano, se for depositar, utiliza com o meu código bônus, mano, você já vai começar profitando. 70 dólares, vem para mim, 70 dólares. 10, fechou, quase pagou pelo menos. 187, vou abrir uma Shooters. Não, mano, vou abrir uma Covert primeiro, vou abrir uma Covert. Tô abrindo as caixinhas aí de 12 dólares hoje, praticamente, né? Depois da Coffee, obviamente. Tô vendo uns drops aqui no site para ter uma ideia. Vamos ver que o de Red pode pagar muito. 11 dólares, tá, mas não pagou a caixa. 11,24, pagou. Vamos abrir, então, uma Shooters, que é essa nova edição de 7 dias aí. Para quem não sabe, mano, todo final de semana, lança 5 caixas novas aqui no site, fechou? É, mano, vem a Torque, podia passar para a Casey Harned. 3,5, vou abrir 4 dessa caixa aqui. Essa caixa aqui é boa, rapaziada. Eu gosto dessa caixa. É bom ver se dá bom, né? Nossa. Podia passar, né? Se passasse, era muito bom. 5, 11, com... Aqui. 51 dólares essa 5, 7 aqui. Caraca, foi muito Profit. Vou abrir mais 4. Que isso, rapaziada? Que Profit foi esse? 51 dólares essa 5, 7. Deixa eu abrir aqui o CSGO de teste. Para ver, rapaziada. Espera aí. Não é possível, velho. O que que veio aqui para a gente? Uma Neo Rider, boa. Gostei dessa Neo Rider aqui. Pode ser que a gente... Pode até tirar a pobre 5 agora. Mano, caraca, que 5, 7 é essa? Ela tá ali... Não, tá, não. 5, 7, cadê a Hyper Beast? Aqui. Vamos pegar... Dá 200 e poucos reais. Ou ela vem em Vector New, ou ela vai vir em Minimalware ou Stack Strap Filt Tested, mano. Que isso, velho. Vem de 14 e 22 agora. Tá, agora foi coisa normal. Tem 8 dólares aqui, ainda vai que a gente vai vender aqui. Vou fazer aquele cortezinho maroto, fechou, rapaziada? Bom, rapaziada, voltei, mano. No caso, eu vendi, mano. A gente tá muito no Profit. Eu vendi todas. Só deixei a Neo Rider e a Cold Red. Que talvez eu tire elas duas, se não vier alguma coisa melhor aqui, fechou? Então, mano. Tô pensando aqui, mano. É... Eu vou abrir, velho. Me vê na cabeça o Saulo, velho. Eu vou abrir uma do Saulo. Nossa, quase que eu abriu ideia do Saulo. Abriu maisinha do Saulo pra ver o que que vem. Pode vir que tem Harald no Saulo. Headline. É... Alpes imove. Lightning Strike. Uma pau, velho. Vai que pai. Vamos ver. 9,76. Até que não foi ruim, não. Já que a gente abriu uma do Saulo, vamos abrir uma do Cachorro, mano. Pra não fazer desfeita com o Menino Dog. Acompanho os dois. Vejo todos os vídeos dos dois. Do Senhor José, do Drago Nova, do Pandão. Toda rapaziada aí. Ai, podia ficar, né, velho? Beleza. 2 e 13. Mano, vou fazer o seguinte, então. Vou abrir 10 Spinner modo rápido, velho. Vamos ver. Boa. Boa, 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 boa. Deu 30. Não perdemos tanto. Vender isso daqui. Deixa essa Jalfire aí, velho. Não vem nenhuma aqui. É, até que não vem nenhuma. Então vamos vender isso aqui tudo. Isso aqui tudo é... Battle Scattered. Veteran de Guerra. Então, mano. Vamos abrir, mano. 2 Lula Molusco. Pra ver. Vamos ver, velho. O que que vem pra gente, mano. Mara que dê bom. Geralmente, quando é muito ruim, tá muito bom, velho. Vamos ver. Passou. Não ficou. Que isso. Boa, boa. Uma M4A4 Asimov. E uma Neonor, velho. Caraca, velho. Talvez. Não, uma Neonor não tem como... Eu não devo tirar uma Neonor. Isso aqui deve estar muito em vez de guerra. Mas essas Imov, mano. Acho que dá pra tirar sim, velho. Essas Imov, eu acho que dá pra tirar sim. Tá, mas deixa ela aí. Deixa ela aí. Mano, a Bitcoin é 27 dólares. Será que vem alguma coisa boa, velho? Não, melhor não, velho. Melhor não, melhor não. Melhor não. Mano, acho que eu vou abrir uma Butcher. Cinco Butcher. Vai. Marilho estranho da... É, louco, mano. Deixa eu ver o que eu tiraria aqui. Não sei. É, daí nada. Daí nada. Deixa eu ver se alguma coisa paga aqui. Caraca, uma Crimson Web de 35 dólares. Eu já tenho uma, velho. Caraca, mano. Isso aqui, às vezes, eu me overtei muito grande, mas... Não devo tirar ela, não, mano. Porque eu já tenho uma já, então eu não quero outra, mano. Eu tô de olho naquele M44 as Imov, velho. Tá avisando que eu ganhei uma Gucci. Que isso, mano. Eu ganhei uma Gucci Crimson Web, mano. Meu Deus do céu, mano. Caraca, velho. Bom, rapaziada. Eu ganhei uma Gucci Crimson Web, mano. Tive que fazer um corte aqui, mano. Porque eu pensei que uma HD já tava ficando cheio. Mas, mano. Uma Gucci Crimson Web, rapaziada. Deu muito bom, mano. Caraca, mano. Putz, pena que eu não posso tirar isso daqui, velho. Caraca, rapaziada. Você é louco, mano. Putz, tem... Caraca, mano. Ai, cara. Ganhei logo uma faca agora, velho. Deixa eu ver o meu agulho aqui, rapaz. Vou fazer um cortezinho rapidinho aqui, fechou? Deixa eu tirar o foco, velho. Deixa eu tirar a faca, rapaz. Ele falou... Nossa, velho. Deixa eu tirar a faca, velho. Ai, meu Deus. Ai, elimino, meu garoto. Ele deixou eu tirar a faca, velho. Que isso? Ele deixou eu tirar a faca, rapaziada. Ele deixou eu tirar a faca. Ele falou que tá de boa, mano. Ele deixou, ele deixou. Vou solicitar a faca, mano. Ai, tá dando interno a um erro. Pera aí, rapaz. Bom, rapaziada. Eu tô solicitando a arma aqui, velho. A faca, quer dizer... Vamos ver, né, velho. Vamos ver se ela vem, né. Tomara, velho. Vamos ver, vamos ver. Foi! Foi! Foi, 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 foi. Ui, velho. Foi, 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 foi. Cara, vou abrir a mexinha aqui, rapaziada. Rapidão, velho. Só esperar a trade agora. Tem duas propostas. Quando eu bater 278 aqui, que vai vir a faquinha, velho. Mano, independente do estado, mano. É uma Gucci, velho. É uma Gucci Knife Crimson Web, velho. Vamos ver como ela vem. 67 dólares. Isso aqui dá quantos reais? 67 dólares. Dá 267. Vamos ver no CSGhost Test mais ou menos como ela vai vir. CSGhost Test.com. Gucci Knife Crimson Web. Dá 267 reais, né. Não lembro. 270 reais. Vai vir mais ou menos e ela... Ué. Battle Scarlet, ela é 594 reais. Mano, não sei como é que vai vir o preço dela não, velho. Sinceramente, velho. Só esperar a trade aqui, velho. Vai vir... Eu acho que vai vir Minimal Weir, mano. Deve vir Minimal Weir, rapaziada. Porque... Estranho, velho. A Battle Scarlet, ela é mais cara. Só quem puder me dizer aí nos comentários, velho. Eu não sei. Vai lá. Só esperar a trade agora, rapaziada. Eu tava abrindo umas caixinhas aqui, mano. Só pra gastar o saldo mesmo. E agora a gente tem que esperar a nossa Gucci. Vamos gastar esse saldo aqui, então. Já que tem 66 dólares. Mano, vamos abrir 5 dessas daqui. Gastar um pouquinho mais e esperar 3. Mano, eu tô muito ansioso, velho. Caraca, eu tô muito ansioso, velho. Muito mesmo, rapaziada. O que que vai vir pra mim aqui? Tá, pode vir até 70 dólares. 10, 9, 13, 8, 48. Eu gastei 59. Não foi profit, não, mano. Tem 55 dólares ainda. Ah, mano. Eu quero muito tirar aquilo ali, velho. Vou abrir 3 Salomusk, mano. Dá pra abrir 4, mano. Dá pra abrir 4. Vamos abrir 3. 278. Veio, rapaziada. Não, não veio, não. Veio... Veio, mano. Não sei o que veio. Veio, 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 veio. Veio. Pera aí. Vamos ver o que que eu ganhei aqui. Só. Dois, os fizeram. Pode pagar. Orion, quer dizer. Tá, não pagou nem um pouco. Pagou metade. Mas veio, rapaziada. Veio a nossa gut. Veio testada em campo, velho. Vamos aceitar a nossa gut aqui, velho. Faquinha, rapaziada. Faquinha, faquinha. O gringo deixou eu tirar. Vamos aceitar a trade aqui, velho. Mais uma faquinha pro nosso inventário, mano. Minha segunda faca. Aí sim, mano. Caraca, veio a gut. Vamos partir o game agora, rapaziada. Já, já eu volto, velho. Bom, rapaziada. Já tô aqui no game, mano. Vamos ver a nossa faquinha aqui. Meu... Mano, quando ele falou que tava assim... Mano, eu pulei muito, velho. Só que não tava gravando, mano. Fiquei pulando que nem louco. Gritei aqui em casa. Ainda bem que não tem ninguém aqui em casa nessa hora. Só tem outro pulo de grito. Nossa, tá linda demais, velho. Minimal weird. Isso aqui é pouco usado, né? Eu acho. Deixa eu ver. Pouco testado em campo, mano. É feito testes. Eu acho. Sei lá, mano. Ah, velho. Vi uma gut pra mim. Já vou equipar ela, mano. Hoje eu devo jogar com ela. Fechou, rapaziada? Lembrando que eu devo começar a fazer live na Twitch. Fechou, rapaziada? Vamos vender ela no mercado pra ver quanto ela vale. Vender, não. Vamos ver o preço dela no mercado, né? Vamos fingir que vamos vender aqui. Tá em torno de 329 reais. Ou seja, mano, ela veio mais ou menos 40, 60 reais aí pra gente, mano. A mais do que tava lá no CSGO.net, mano. Muito da hora, mano. Gostei demais. O float dela é 018, rapaziada. Tá linda demais, mano. Crimson Web é assim mesmo, mano. Qualquer coisinha lá fica cheia de risco. Fechou, rapaziada? Mas gostei demais, mano. Tô muito feliz, velho. Tão vídeo vai ficando por aqui, mano. Deixa seu like. Não esquece de utilizar o promo code NINJA, rapaziada. Então é isso aí, mano. Tamo junto. Valeu. Fui!